Hyundai Tucson Eu não sei que ano que é, vou olhar Mas esse aqui é um placa do Paraguai Mas é aquele carroceria do X35 Que está no Brasil, esse aqui é do Paraguai Ele é automático E Está com 93 mil Km rodados, ele está falhando Nitidamente já vai ver que está falhando aqui o motor E eu estou levando ele para a oficina aqui agora Vim buscar aqui O cliente não podia sair E fiz até uma caminhadinha E eu estou levando ele para a oficina aqui agora Ele está falhando bastante Hesitando, sem força Aqui é a pressão 2.0 Chegando lá, a gente dá mais detalhes Chegando aqui, está aqui o carro Aqui é o automático Central multimídia Painel Aqui tem umas balangueiras aqui por cima Aqui, volante Freio de mão Puxar Você puxa E empurra assim Os outros carros são Release aqui Solta aqui Vamos abrir o capô dele Para a gente ver Lembra o acabamento da Hyundai Lógico que é um Hyundai Como é que eu ia lembrar Banco de cor Ali atrás Três lugares O motor está visivelmente falhando Então é um barulhinho diferente É um 4 cilindros 2.0 Deu HC Duplo comando de válvula E está falhando um cilindro Dá para ver No bater do motor Agora vamos ver Se é bico Se é vela O que está fazendo esse bicho fazer isso aí Só porque o motor está mexendo Não, ele está falhando no andar mesmo Ele não chacoalha tanto não Bem espaçoso aqui Vamos tirar essa capa aqui Desligar e ver Aqui o carro É um HB20 gigante Não é um HB20 não Um HB30 gigante Aqui É um X35 Desligar Consegui descobrir Que o carro é um 2012 Vim no scanner Aqui no módulo da Hyundai Mostra onde que eu fui aqui Módulo da Hyundai Hyundai Peguei a última atualização Que tinha aqui Deve ter mais novo Mas é porque eu não fiz ainda Aí eu peguei aqui General Area Ou USA Area Esse carro não é norte-americano Existe aqui no Em Foz do Iguaçu Paraguai, né No Paraguai aqui Especificamente Carro importado de todo cano do mundo Alguns vêm dos Estados Unidos Esse aqui Alguns Muitos são do Brasil também Às vezes você vê um Chevrolet lá E é feito aqui E é importado para lá E aí tem isenção de imposto, né Tem muito aqui Mas esse aqui Ele não tem nada do Brasil Não tem selo de chassi Que o Brasil usa, né Aqueles selinhos de marcação nos vidros E ele é aqui, ó Tudo Tudo em Língua estrangeira É um veículo de exportação Dá para ver que ele tem É... Multilingua nas etiquetas Quer dizer que ele não é exclusivo Para lá Para a Coreia Mas ele Se você for até na tampa do tanque Você tem italiano Quer ver, ó Cabo do tanque Ó Você tem italiano E tem Inglês aqui, ó Então É um veículo aí Possivelmente Europeu Ou possivelmente direto da... Da... Como diz? Da Coreia mesmo Se ele Se ele Originalmente no país lá É mão inglesa Que é a mão do outro lado Aí tem que converter tudo Esse carro aqui não foi Esse carro aqui já era mão desse lado aqui Geralmente Americano Alguns europeus Tem muito asiático que é lá Principalmente japonês Aí quando é convertido Embaixo do painel Fica uma bagunça Acho que eu mostrei um Corolla Que eu mexi aí Acho que... Eu mexi em alguns Em alguns Toyotas aqui Que são assim Bagunçado Aí esses carros mais antigos Que são bem difíceis de mexer Porque é... Tem uma bagunça de chicote Embaixo do painel Terrível Esse aqui não Esse aqui como... É original Aí já vem tudo certinho Ó Geralmente quando é de lá O capô às vezes é... O capô Abertura tá do outro lado Aí lá na frente tem modificação Aqui você vê que tá tudo aqui Do lado do motorista Até o câmbio tá do lado do motorista Geralmente o câmbio fica pra lá Então esse aqui é a importação Mas é... Importação mas é Não é adaptado Ó Área geral Eu vou lá na matuleta T Aí tem Tucson E30 E35 Eu vou nessa EXT5 Que é a carro seria que saiba pra cá E esse aqui é um 2012 Que eu vi no documento dele agora Se não for o documento Eu ia achar Gasolina MPI Esse aqui é... GDI, tá? No meu caso aqui Esse aqui é Flex E o D é Diesel Eu vou nesse aqui Que é gasolina nesse carro E vou chamar A seleção automática Pra achar os módulos Que o carro tem Ele achou esses módulos aqui Módulo do motor Módulo da transmissão Módulo do controle de estabilidade E Do airbag Só assim Ah não tem ABS Deve estar nesse módulo aqui Porque o ABS é integrado Vamos primeiro no módulo do motor Vamos ver o que tem de errado aqui Eu quero ler os códigos de falha Não tem código de falha Agora como é que ficava falhando Nesse tanto não vai ter código de falha É estranho né Será que não detecta Módulo do câmbio Também sem código de falha Controle de estabilidade Opa Sensor de velocidade Traseiro É ele deve ser left né E right também Os dois sensores traseiros Estão com Erro de leitura Eu pego isso aqui E apago Vai ser isso Não vai ser isso não O erro do carro não Tem carros tá Que dão problema de marcha lenta Por exemplo De apagar Com o sensor do pedal do freio Golf Outro dia eu peguei Outro carro Que foi Um HR Que a lavanda A gente tava com esse problema Interrompou o freio Então Mas não é o caso aqui não tá É claro que eu zerei o código E não vai aparecer de novo agora Só quando o carro andar Porque é um código De um sensor de De rotação E só funciona quando ele roda né Eu vou De qualquer forma Olha lá Se não tá cortado Se tá anulado Airbag não tem por que ser Tá Mas dá pra olhar aqui Sem erros E é por aí Ah e se você estiver usando Um scanner genérico Que é o Protocolo OBD2 somente Seria esse modo aqui Só que aqui não Muitas vezes não aparece muita coisa Tá É melhor usar o específico Da marca Sem erros Ele tem duas instâncias Sem erros Tá Mas não é o Vou fazer um teste de sonda Aqui Não suporta o teste Também não suporta Tem alguns carros que suportam Esse aqui não suporta É isso aí Vamos lá Vamos lá ver as velas Tá vendo o scanner não falou nada Ah o scanner não falou nada O carro tá bom Não O carro tá nitidamente ruim Tá vendo que muitas vezes o scanner não fala nada O cara Ah o scanner não tá bom Quer ver ó Exemplo Vou funcionar esse carro aqui agora Piso no freio Dou a partida Ó o carro tá mancando Nitidamente Tá pra ver que ele tá falhando Balançando Abro o scanner Modo genérico Confirmei Chama erro Não vai ter erro Né Sem erro Vou aqui no data stream Que é o Modo É Tempo real Ó É Carga do motor Temperatura do Líde de arrefecimento Pressão do coletor É RPM Tá variando bastante Avanço Ó o avanço Como é que tá brigando Vai em 12 Vai em menos O carro tá tentando corrigir Ó Esse é o avanço Temperatura do ar Acelerador aqui Ó Ó Ó o barulho Tá com cara de velo Tá Isso aí Pressão barométrica Voltagem Tá gerando Não é alternador A gente já sabe aqui Por isso Temperatura do ambiente 40 graus Ele tá pegando Do leitor externo 40 não 14 né Que a gente tá aqui Tá aí ó Desde que apagaram A última DTC dele Fazer 2, 3, 7 Horas Passaram o scanner aqui Tem tempo aqui Vamos ver o outro módulo aqui Ó Há 5 micrômetros Apagaram Esse 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 Coisa aqui Provavelmente foi quando trocou o óleo Aí outra oficina mexeu E Apagou algum erro que tinha aqui Que não apareceu novamente Que ia aparecer E Eu vou agora entrar no módulo Da Hyundai Que vê se tem alguma coisa Às vezes esse módulo aqui O BD2 Não acusa nada Aí se você entra no módulo Do fabricante Ele já começa a aparecer coisa Aí o cara fala Ah não deu nada no scanner Eu falo assim Não deu nada no seu scanner Muitas vezes é melhor você passar Dois scanners diferentes E aí vai aparecer coisa Vamos lá no Tucson Por que que eu tô usando Esse aqui e não Esse aqui de cima Não sei Eu poderia usar o outro Mas é porque eu preferi usar esse aqui Pra saber certinho Tem que conhecer o A sigla ali que representa Eu posso entrar no dos outros Pra descer também Não tem problema Eu tenho que esse cara Tá balançando Parecendo um opado Do meu pai Sem erros Vamos ler aqui O Data Steam Lá no outro módulo Não tinha Eu não reparei lá A letra de sonda Eu quero ler a letra de sonda dele Então vamos lá Pressão do coletor Aqui a voltagem Não me interessa A não ser que eu soubesse A voltagem A partir de uma tabela Aí me interessava Tempo de injeção Vamos ver se tá todo mundo igual aqui Quer dizer que o carro é sequencial Ele consegue Mudar a injeção Vou achar aqui 20 mil coisas Esse aqui é sensor de fase Quero ver se tá se planizado Ele teria dado erro Também né IVVT Detonação Quero ver também Ignição também Quero ver Quatro bobinas É por isso que ele tem Individual A batida do siren Também eu quero ver Miss Files Eu quero ver Ele tinha entrado na reserva E apagou a reserva Olha que estranho Mas beleza Quer dizer que tem Tem mais combustível Que a gente pensou Ou o sensor da ventina Vamos achar aqui A sonda Cara Vou pausar aqui Procurar Tá demorando Olha A sonda não achei aqui Mas eu achei alguma coisa Diferente aqui E nos cilindros Adianta nem atrasar Cada um tá indo Pra um canto Porque Se eu for olhar aqui O tempo de injeção Tá igual Dá uma falhada feia Muita cara de vela Isso Sem 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 Detonação Anomala Só o cilindro que fica variante Tentando corrigir O que tá esquisito O que tá esquisito Tá Vamos aqui Primeira coisa A gente vê se não tem nada Solto Que aparentemente Não tem Tá Alguma coisa Que pudesse Tá dando problema Não Aqui nós vamos tirar Essa tampa Aqui ó Daí ela solta lá atrás Só que Tá quebrada aqui já Ó Aqui Aqui é só um trilho Ele sairia fácil Talvez que puxaram Ali Ó A vibração Quebrou com o tempo Também Tá aí a capa Tá aqui as quatro Bobinas Denso E aqui os quatro Injetores O corpo parece Bosch Vamos ver se é Bosch Provavelmente vai ser denso Também por causa do conector E porque os asiáticos Gostam muito de usar denso Nos Corolla Nesses daqui Vai ser também O que a gente vai fazer aqui É tirar Soltar primeiramente Essas bobinas Parafuso 10 aí E verificar as velas Primeira coisa que a gente vai fazer Eu gosto de mostrar Alguns detalhes Que às vezes é difícil De você abrir Esse aqui é um exemplo Aqui ó Tá vendo que eu subi a travinha Aí você aperta no meio Daí ele sai Assim ó Ele não sai Se você forçar Vai quebrar Aí você puxa aqui ó Puxou E aí aperta Aí ele sai Sai brincando Mesma coisa Como que eu aprendi isso aqui Examinando aqui Tá Sai assim Tiradas O primeiro cilindro Vem um odor bem forte De combustível Olha a abertura Desse gap aqui Cara Tá muito aberto Esse gap Mas tá muito Esse cilindro aqui Tá com excesso Tá molhado Tá vendo ó Ó a cabeça dele Provavelmente ele que não tá queimando bem Tá vendo que ele tá bem molhadinho Agora esse gap aqui Meu amigo Que gap é esse véi Eu vou testar outras velas aqui O eletrodo central aqui ó Já tá bem desgastado Tá vendo Bem baixinho já Eu vou colocar aqui Eu vou medir aqui Mas tem muito mais de um Isso aqui ó Quer ver ó Ó Esse aqui é Esse aqui é o A lâmina de calibre de Um Quer ver ó Quer ver Só tentar mostrar aqui Ó Tá dançando aqui De tão folgado que tá Eu acho que aqui vai dar ó Vamos colocar 1,95 Não 1,95 é muito Não dá pra ter isso aí Realmente é muito E o em 90 Pronto 1 E 85 2 1 de 90 1 de 95 Também é muito Não dá pra ter E 90 com 80 Tô só com uma mão aqui Meio difícil Mas eu vou tentando Pera aí Ó Aqui entrou justo Deixa eu ver o que tem aqui 75 Poxa Se fosse só 75 Beleza Mas não é São duas lâminas aqui Ó 80 Mais 75 7 7 com 8 São 15 155 De abertura É muita abertura Nenhuma vela Abertura grande Assim Ainda mais essa aqui Essa aqui é uma L LFR 5A NGK Made in Coreia Se brincar Essa vela aqui É original do carro ainda Tá Pode ser Vamos lá Fechei o gap de vela Pra 0,8 A abertura Tá Na lâmina E nem limpei Só que só fechei e coloquei E a bobina Tá só no lugar aí Não tá nada Definitivo Vamos dar a partida Ver como é que tá O funcionamento do carro Só pra gente ver Como é que tá A situação Continuou falhando Falhando Tipo falhando o cilindro Ó É Não resolveu Vamos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL